Então, o que aconteceu, precisamente? Eu matei o homem! Matei o homem! Deve que ser, pá. Matei o homem. Foi lindo. Espetacular. Eu matei o homem. Pois foi. Tive que o mataste. O que é que fez hoje à tarde? Eu? Fui levar os meus filhos à escola. E como foi? Foi... Foi normal. E qual foi a reação da polícia? A polícia! Olha, olha este! A polícia! A polícia! A polícia! Qual a polícia? Vim comigo, ninguém se mete, pá. Ninguém se mete. Depois, fui para casa e o meu marido estava a fazer o jantar. E... E como estava o jantar? Estava ótimo! Estava perfeito! 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 Então, e como é que o fez? Como é que o fiz? Ricardo! Ricardo! Conta lá, como é que o fiz? Ei, pá, foi fantástico! Eu quase que me recordo que ele pegou-me na cabeça, espetou-lhe aquilo nas beias e cortou-lhe aos bocadinhos. Ei, foi fantástico! E depois, o que se sucedeu? Pois... Dei conta que era o meu aniversário. E como tinhas crescido! E como tinhas crescido!